Então aqui é um dos compartimentos do canaril dele, são três salas enormes, uma altura tremenda aqui, ele cria Frisado do Sul, ele cria Gloster, ele cria, não só cria como é o pai da criança do famoso pívaro, que tem aí um card, um link também para você acompanhar um vídeo só sobre esse canário pívaro, a nova raça de canários no Brasil, raça de porte, vale a pena você conferir, nós vamos ver os Gloster, vamos lá, me leva lá Marcelo, olha só a estrutura aqui, o telefone dele vai aparecer aí agora e você pode entrar em contato, ele faz despacho aéreo, também pode se retirar aqui no local, então para todo o Brasil, né Marcelo, acaba despachando para todo o Brasil. Todo o Brasil se protege. Então Marcelo, eu estou vendo que tem dois canários aqui soltos, que raça são esses aí? Esses canários, eles são filhos de ama, tá? Inclusive eles criam soltos, aqui já criaram filhotes no ano passado. Qual a função desses canários soltos? Quando você tem um campeonato e você põe os canários para julgamento e escapa com pássaro, existe uma coisa que a gente fala que se chama assim, revoada. E nessa revoada, os canários dentro das raíolas, eles acabam quebrando penas e acabam interseguindo isso no julgamento. Então eu deixo dois pássaros soltos para eles se acostumarem. Quando tem um pássaro solto no campeonato, eles não agora saem dentro da gaiola. Interessante, essa aí, mais uma que eu aprendi. Gloster você tem a partir de que valor? Cem reais. Olha só, a partir de cem reais. Cria Gloster há quantos anos? Ah, eu perdi as contas já. Que é uma das primeiras raças que eu não tenho. Foi um novo. Ele já nem sabe mais há quantos anos cria o Gloster. Foi uma das primeiras raças. Olha aqui, é o outro pavilhão. Olha só. Aqui começam os Gloster. Filhotes. Filhotes e plantel. Eu estou em fase agora, separando o que vai ser usado para o plantel e o que vai ser disponibilizado para os criadores. A partir de cem reais, os canários Gloster. Você que gosta, babe aí e veja a qualidade dos canários. É muita coisa. É muito canário. Quantos filhotes, mais ou menos, então, você tem aqui? Passou de 400 filhotes. Passou de 400. Você vai colocar a venda quantos? Todos. Todos? É, tirando aquilo que eu vou segurar no plantel, né, todos vão estar em venda. Por que que tem bastante canário nas rodaduras, conforme vocês estão observando? Eu sou um criador que não disponibilizado antes dos campeonatos. Como o meu prazer é um campeonato, é participar, fazer duas festinhas, na mesa, eu não posso disponibilizar os facilizantes, porque eu gosto de trabalhar muito de 500 de canário. Então, às vezes, você tem um canário que se disponibiliza, depois acaba faltando esse campeonato. Então, eu abro as vendas, vendo, a partir de junho. Então, eu venho para o canário junho, julho e agosto. Aí, por que que eu falei de venda? Por que? Eu preciso pagar custos. Hoje, o custo em uma criação, no volume que eu tenho, é muito alto. Então, eu vendo para poder pagar o custo de um ano. Então, é um hobby que se auto-sustenta. É um hobby que auto-sustenta. Mas não é um hobby que é um negócio dele, porque o pívoro aqui, o trabalho dele é outra coisa. Eu vi que você trabalha com vimbaço, trator, como é que é? A nossa profissão, que Deus abençoa a gente, é uma empresa de locação de vingastos. O canário é um prazer, é um hobby. É uma terapia que me desestressa, que cuida da minha saúde. Enquanto muitos gastam dinheiro com bebida, com jogos, com drogas, com tanta outra coisa que destrói a saúde, o canário, ele é uma terapia, um remédio para a saúde mental, especialmente contra o estresse, contra a depressão. Eu conheci pessoas que estavam à beira do suicídio, me contou alguém, e estava disposto a tirar a vida. Mas chegou no canário, viu que um canário estava sem água, Vi que um canário estava sem água, e foi tratar lá o canário, colocar água para o canário, e daqui a pouco se distraiu com o outro, e foi mexendo com mais um outro. Quando percebeu, tinha esquecido, tirado da cabeça aquela ideia maluca, e mudou-lhe vida, está vivo até hoje, e é um criador. Então, há muitos benefícios em criar canário. Olha só, muito canela aqui, né Marcelo? Exatamente. Há 5, 6 anos atrás, eu iniciei um plantel com mais ênfase na cor canela. E por incrível diferença, esse ano abriu essa categoria no manual, onde todos os criadores percebem que existe a categoria canela em limitações. E acabou dando certo de eu ter mudado para essa cor, a maior parte do plantel, porque eu gosto dessa cor. É uma cor que dá muita forma no canário. E toda canela é fêmea, ou tem canela que é macho? Eu tenho canela fêmea e macho. Porque há uma ideia aí que eu ouvi falar, que canela é fêmea, canela é fêmea. Mas não é bem assim, né? Na realidade, se fala muito, que tinha muitos recrutores de canelas machos. Então, você tinha um cortador de canela, que você colocava numa fêmea normal, e saía canela fêmea. Então, o maior número de canários hoje, é canela fêmea. Mas eu já tenho muito canela macho. Olha só, não tem como a gente mostrar para vocês todas as roadeiras aqui, porque é muito canário. Mas você já pode perceber aí, meu amigo, que aqui tem qualidade de sobra. Então, quem viu uma, viu todas. Tem mais lá dentro? Lá tem os canais que vão para o Campeonato. E alguns desses depois vão acabar sendo vendidos também, né? 99%. Esses vão para o Campeonato. separados, já pré-selecionados. Porque o Marcelo aqui, ó. Ele tem uma mesa aonde ele faz o julgamento. Ele pré-julga os seus canários. São muitos. E seleciona aqueles que, no seu entender, vão ter mais chances no campeonato. Até uns anos atrás, né, Marcelo? O canelo era meio raro, né? É. Não era o canário preto. Era... Porque ele perdia, nos campeonatos, os canários verdes. E era a mesma categoria que eles eram visitados. Hoje, porém, eles já são uma categoria individual. É muito, ó. É muita qualidade. E muito canário. Vamos olhar mais de perto agora, então, o canário Gloster. Olha aqui, pessoal, um quarteto. Esse quarteto já foi para o... Foi para o clube especializado no Gloster. Gloster Brasil? É. Gloster Brasil, agora, em São Paulo, em Tatiúbios. E foi best show no nosso campeonato. Foi best show? Best show. E agora vai... Além de ser campeão, foi o melhor quarteto do campeonato. Exatamente. Agora vai para os campeonatos aqui regionais? O regional é nosso. Acho que também. E depois ele vai estudar aqui. Olha só, meus amigos. Eu vou tentar chegar mais perto aqui. Olha a qualidade do quarteto. Esse seria... A cor é... Você escreve fundo... Fundo, amarelo, nevado, canela e mutação. Fundo, amarelo, nevado, canela e mutação. E mutação. Não faz muito tempo que tem essa cor, né? No julgamento. Abril e tiramos o julgamento para a cor canela. São irmãos? Não. Enquanto nós vemos aqui e apreciamos, é um canário que tem que ter aí... Estas aí estão com quantos centímetros? Eles estão entre 12 e 7, 12 e 8. Todos em 1. Peito redondo, cabeça redonda. Peito redondo. Peito redondo. Pode não seguir os olhos. Curtinho é como está aí, né? Esse é o padrão de estandar. Que é disponibilizado para os pedidos criados. Estou vendo que você... Dá para virar aqui? Pode. Vamos ver o que você dá para eles aqui. Água, claro. Alpiste. Alpiste puro. Farinhada estrusada. Estrusada. Estus comem bem? Oi? Comem bem? Comem muito bem. E aqui? Aí, dá para colocar o de arroz. Vou colocar o gelinho ali curado. Comem bem também? Muito bem. E aqui é uma farinhada? Uma farinhadinha. E todo dia eu cozinho o leite e também sinto para ele. É isso aí, amigos. Lindos os canalhos. E é só você entrar em contato aqui com o Marcelo. Muito obrigado, Marcelo, por nos receber aqui. Coincidiu de hoje aqui, antes de eu pegar o meu voo de retorno para Curitiba. Estava a trabalho aqui, nesse horário, entre o voo, nós pudemos visitar aqui o Marcelo. Então, um abraço para você. Fique com Deus. Lendo-se sendo que criar é trazer mais vida para a sua vida. Fique com Deus.